Eu sou um cara que nasci numa família simples, mas numa família que vivia em meio a pessoas classe médias, né? Eu não entendi que eu era uma pessoa pobre, eu achava que eu era uma pessoa de classe média. Eu moro, eu vivo num sistema que a gente não tem muito tempo pra pensar em como eu fiz isso ou não, como eu melhorei ou não. Então, a ideia de ter que toda hora eu ficar se provando e ter que provar que eu sei o que eu sei e que eu sou boa no que eu faço me incomoda muito. É algo que me irrita. Eu tenho muito medo de estar em certos lugares, assim, tipo, se as pessoas identificarem que eu sou gay, a violência vem. Por exemplo, eu tá dançando numa festa, tipo, o cara puxar a minha calça e jogar a cerveja dentro da minha calça, sabe? Ou então alguém me estranhar e, tipo, me dar porrada nas costas porque eu tô dançando. Eu tenho três transtornos que são pesados. Então, eu tenho o tourette, toque e o autismo. Eu tenho algumas limitações por culpa do autismo. Antes era algo que eu odiava, mas eu acabei me adaptando bem a isso. Mas ainda me incomoda porque parece que eu nasci sem algumas habilidades que as pessoas têm naturalmente. Isso me deixa um pouco chateado porque eu tenho que fazer um esforço muito grande, às vezes, pra fazer coisas simples. Não sei, talvez socializar um pouco. Eu sou meio travada nesse sentido porque eu não tive muitas boas experiências na questão da socialização. Não sou uma pessoa que faça... Ah, vou sair na rua e vou fazer uma amiga. Não sou assim. Eu era, quando eu era mais nova, mas hoje em dia... Por incrível que pareça, todo mundo discorda de mim quando eu falo isso. Eu sou muito tímida. Muito tímida mesmo. Ai, tão fofa, até com vergonha, até com o rosto corado. Eu só quero... Ah, que bom, eu quero só sumir daqui. Então, pra mim, quando eu olho o outro, parece que é muito fácil o outro se jogar, se lançar. As pessoas não entendem que, às vezes, a gente não consegue, talvez, se expressar do jeito que a gente gostaria. Recusa convites que, na verdade, a gente queria ir, mas acaba recusando por causa da timidez. A minha vida é muito virtual. Assim, é muito difícil eu estar conversando com as pessoas. Eu acho até meio estranho. Essa coisa de se arriscar parece que é muito fácil pros outros. E, por conta da minha timidez, de eu pesar, medir, calcular tudo antes de tomar uma decisão, parece mais difícil pra mim. Eu acho que eu tenho um pouquinho dificuldade de me relacionar com os meus superiores. De aceitar ordens, de ter um relacionamento pessoal e de ficar mais íntima. E eu acho que, pras outras pessoas, isso é muito tranquilo, é muito natural. Às vezes, eu acho que pras pessoas é muito fácil serem descompromissadas com as outras pessoas. E, pra mim, isso é mais difícil. Não sou alguém que, tipo, ah, simplesmente eu abri mão, porque agora eu abri mão. Eu parei um dia e falei, cara, eu vou enfrentar, a vida é uma bosta, eu sei que é. Ah, e como que tá? Ah, não tá bom, mas a gente tá trabalhando. Mas antes era, nossa, tá uma merda, porque aconteceu isso. Eu parei de alimentar, cara, não dá.